Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós temos mais um vídeo de bastidores do CBLOL Semana 5 começando, abrimos aí com Kabum contra G1 e logo depois, clássico, Kade contra Red Corinthians, beleza? Eu vou pro estúdio, vai ter bastidores, vai ter bolão e tudo que vocês sabem já dos nossos bastidores Então, deixa o like, compartilha e vem comigo! Vamos lá, então começando mais um dia de mal dos Gaster Eu vou pegar o Dócio primeiro aqui Pega o Dócio não tá tão mal assim, né? Não Mano, você tá alto, hein, velho? Ah, você não tem um alto não, meu nome é baixinho mesmo Vamos lá? Kabum contra G1 Primeiro contra oitavo É, difícil apostar em outro resultado se não for na Kabum, né? 2-0 2-0 acabou? É E depois, legal que semana passada eu falei assim Ah não, não sei o que, vai ganhar lá fora o baile Mano, tomaram um pau, não vou falar mais Vim o Kade contra Red Corinthians Ele vai falar nunca mais eu na sua vida Cala a boca Vai, vai, fala Kade 2-0 Kade 2-0 Oh, bold Bold, bold Vamos lá pro melão, então Como é que ele roubou meus papetes? É isso? 2-0 acabou, 2-0 cage 2-0 acabou, 2-0 cage Outro bold Tomarco! 2-0 acabou, 2-0 cage 2-0 acabou, 2-0 cage Caramba, você é o último Pô, eu quero mudar o meu Tompou que... Você é o último, você é o último Só pra dar um recado solido Tipo, um abraço GSTV Chris Oi T1, conta Cabum Os meninos já me impressionaram Mas eu vou de Cabum, 2-0 Cabum, 2-0 Kade, conta Red Você tem o primeiro, chefe? Kade, Red Kade Kade? Kade, 2-0 2-0 cage também, ixi Skirner 2-0 cabum, 2-1 cage 2-0 cabum, 2-1 cage Gostei mais do que usar a foto do Skit Gostei mais do que ganhar sempre Gostei lindo 2-0 cabum 2-0 cabum 2-0 cabum 2-0 cabum, 2-0 cage 2-1 cage 2-1 cage Vamos ficar no líder sozinho 2-1, beleza O Skit apostou a mesma coisa Kade, vai jogar o bate Essa aqui é a preparação Aaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaah É, ele tá jogando Ahn... Eu vou de... 2-0 cabum também 2-0 cabum também Claro E... Que do gol seria empate Caralho não, vi Caralho não Yes 2-1 cage 2-0 cabum, 2-1 cage Chepe Kabo, goza T1 Vai ser 2-0 cabum Cade contra Red Corinthians Aí fodeu O que é que você ia saber votar? Não interessa Você não prestou atenção? Eu não prestou atenção Você não tava lá fora Você não tava lá fora Acabou de votar Ele acabou de votar É, eu tava dando espaço Você tava jogando o jogo da velha Obrigado Eles tava jogando, tava monitorando o jogo da velha Vai Tava me ensinando a jogar que o Dawson não sabe jogar É, não sabe jogar E tem uma manha Tem uma manha de todas Mano, não dá... É impossível perder se você souber Um truque É aqui ó, jogou aqui, empate Jogou aqui e perdeu Um abraço E aí, chepe Tixi, quero ver você ganha do Dawson Quero ver você ganha do Dawson Quero ver você ganha do Dawson 2-0 Candy 2-0 Candy? Tá bom, então apostas fechadas Vamo lá Dawson Vai, você pode começar Posso começar? Então ganhei Dawson ganhou, já era Dawson ganhou, porra Aê Caralho Dawson Porra Oh essa É quem faz mais rápido Você tá ligado Eu fiz mais rápido e eu ganhei Boa Dawson É quem faz mais rápido Não é assim já Aham Nossa, eu fiz entrevista com esse carro Bora Tá ligado, tá ligado Aqui tá brincado Bom galera, tô aqui gravando pro Tixi então Tô com o Brucer T1 Ei Brucer O que que tá acontecendo meu caro? Já tô campeão pra lanterna Obviamente tem algo errado e... Cara, explica um pouco o que que tá acontecendo Você inclusive não jogou essa série É então, o motivo de não jogar essa série É que semana passada eu peguei um amigo da Leite E eu só tive recuperação dela quinta-feira dessa semana Então, segunda, terça e quarta eu fui de cama Com febre, dor de cabeça Dois do cagado E aí, o time, não só eu, o time em todo decidiu E o conjunto e eu não treinar essa semana pra me recuperar Claro, semana que vem eu vou entrar muito melhor Até porque semana que vem você lhe vem Porque na semana contra a Red eu tava muito mal E eu tive que jogar meio que obrigado Porque a gente mandou a escalação comigo Mesmo doente Eu achei que eu ia dar conta, eu não dei conta Então... Então, infelizmente, a gente... Perdão Só pra falar um pouquinho ainda só da série da Cabocla finalizar E... Cara, assim... É... Quem que vai parar se a Cabocla Cara... Como é que joga contra isso, cara? Eu acho que, assim... Eles tão jogando muito básico Sabe? Eles tão jogando o clima do clima No bom sentido É, não É, não É, não É o básico, assim, do League of Legends Eles não precisam... Eles não dão a cara pra fazer bem É isso Porque esse jogo é um jogo de erro Quem mais erra, perde Então, o que que a Cabocla tá fazendo? Não tá indo E... E um grande ponto Semana que vem, cara CNB pro fã direto Se vocês ganham Vocês afundam CNB Se a CNB não ganharam Se a CNB não ganharam essa semana É E aí vocês ficam confortáveis Porque praticamente Pra menos Garante ali um Do mínimo um sétimo lugar Sim Mas se perder, pra você É quase um rebaixamento Certeiro Porque essa semana É confronto difícil É, pro game Mindset pra essa semana de treino Cara, eu acho que essa semana Vai ser como se a gente estivesse treinando Pra final do CBLO Com certeza Com certeza Como foi aí o treino pra final? Quantas horas por dia? Ah, cara assim Pior que treino pra final Foi algo mais tranquilo Porque a gente já tava com... A confiança É, a gente tava muito sobrecarregado De tudo Então, a gente tava muito confiantes também naquela época Então a gente sabia que a gente não precisava treinar que nem um doente Pra gente melhorar Mas agora a gente sabe que a gente precisa treinar que nem um doente É, permanência, cara É, e aí... Nessa semana eu acho que vai ser assim A mais importante parte Bom, boa sorte pra vocês Bom trabalho Que vença o melhor sempre E esse foi o Bruce então falando um pouquinho da T1 Valeu Bruce Tchau Bom galera, agora, lógico Tá convencedor, né? Com os antins e os antins Falei a transmissão Imbatível Imparável Invencível Que que tá acontecendo que a Sacabundo nos surpreende positivamente Ganha tudo E você que tá numa fase, cara Surreal Eu acho que a gente tá muito na mesma página, assim A gente tá se dando muito bem Nos treinos, no stage E a gente tem um... Um buff, vamos dizer assim Que a gente chega no stage E a gente, tipo Dá a nossa idade Dá a nossa 300% Que nem a gente mesmo nos reconhece Então, acho que Séries como a Red Contra a Pro Gaming Que a gente teve jogos muito bons A gente para e pensa Caramba, velho Se pá que a gente tá jogando um LOL agora, né? É, então Muito LOL É, então acredito que Muito é disso Pra gente tá na mesma página Todo mundo tá se dispersando bastante Todo mundo tá com foco de ganhar E a gente vai continuar assim Até esse ano que vem Até garantir a vaga E até depois disso Porque o objetivo é ganhar o CBLOL E não só chegar na final E representar o Brasil no MSI, né? Caso for o campeão Sim E esse Swain Explica o problema um pouco pra gente Porque até na transmissão a gente passou Que o Swain no 8.4 foi bufado Então em tese Em tese ele até tá fraco ainda Mas cara, você com ele Acabou com o joguinho Que que foi diferente Que que vocês viram no Swain Que poderia trazer pra composição de vocês? Então, o Swain A gente começou a jogar Swain Muito por conta do Ranger Quando saiu o rework do Champion A gente falou Pô, esse boneco é forte Quero jogar com ele Quero jogar com ele Aí eu Começo a meter muita bola Mas depois que eu Que eu comecei a praticar Eu vi que ele tinha muito potencial E ele é como um Vladimir Assim Ele é um Champion Que é focado em sustain Focado em tunnel Mas ele de certa forma Muito tank Por causa da vida que ele gera No meio da luta Então se o outro time Não tiver um quarta cura Não tiver um foco Muito grande neles Eles causam bastante caos E conseguem dar muito ganho Eu acredito que o Vlad É um pouco melhor Em relação a isso Em relação a Nuno Porém O Swain Como ele é um Champion Que a galera não conhece muito ainda Eu acredito que Isso acaba sendo um ponto forte dele E eu acho que Muito do meu Triple Kill no Dragon Foi porque Eles não reconheciam A força A força do Swain Tipo O Power Spy que eu tava E foi nisso que a gente Trofostou Nisso que a gente preferiu o Swain Ao invés do Vlad Bom, isso aí então Das perguntinhas aqui Feitas então pro Leader do CBLOL Isolado Já sabe Tá garantido 15 pontos Já tá classificado pra escalada E acabou aí O time ia ser batido É nóis Valeu galera Bom galera Tô aqui conversando com o Lep Depois dessa vitória Vitóriaça aí Do time da Red Corinthians 2x0 Bem dominante Quero falar sobre o primeiro jogo Quero falar sobre a Kelly Lawy Que é uma campeã do Top Mas eles trouxeram pra Rota do Meio Pra tentar surpreender Pra tentar jogar contra o Galio Como é que você vê esse matchup Não é um matchup muito Que você tá muito acostumado de ver Mas como é que você viu Esse pick de Lawy Do Tokers e da Cade? Bom eu acho que ela é muito boa Contra o Galio e geralmente Contra os tanques Mas eu acho que Ele errou bastante na build dele E no jeito que ele jogou o jogo Acredito que ele deu muito mole E nas team fights Ele não se posicionou muito bem Deu pra perceber que ele não tava Muito acostumado ainda com campeão Mas eu acho que ela é muito forte E ela poderia funcionar sim Me diz uma coisa Por que você acha que a Red foi tão luminante Nas duas partidas? Não foram partidas rápidas Duas de 37, 38 minutos Mas só deu vocês Vocês já perdiam uma torre ali Uma torre aqui no começo do jogo Mas vocês tinham controle do jogo Do começo ao fim Por que você acha que foi assim? Acho que o nosso macro tava bem forte Acredito que a Cade tem ótimos jogadores Mas eles estavam agindo muito individualmente Na minha opinião E a gente com o macro melhor A gente vai vencer Porque praticamente o que a Kabum faz Na minha opinião A Kabum não tem jogadores excepcionais individualmente Mas eles estão sendo excepcionais como time E é uma coisa que a gente tá trabalhando agora Porque antes a gente tinha jogadores muito bons Mas o nosso time tava indo muito mal E agora a gente tá corrigindo isso E a gente tá jogando bastante pro macro da equipe Beleza Lep, valeu? É nóis Valeu Isso aí galera, esse foi o Lep então Falando um pouco Falta agora o Revoltinha da Cade Vamos lá galera Conversar um pouquinho com o Revoltinha Cara, você é lindo Sabe que você é voltado Como um player mais bonito do CBLO Obrigado Sim É que todos os outros são feios É verdade Entendeu? Então Vamos falar de jogo Vamos Primeiramente eu quero falar da Ilawi Vamos Troll Tô zoando Ela é um bom pick contra o Galho É muito bom Ela funciona Funciona muito bem Por que que não funcionou? Porque a gente trollou Porque a gente trollou Tipo assim, a Ilawi tava no top Você quer jogar em torno do setup da Ilawi Né? Foi esperado na GPL? Não foi esperado na GPL O Tokars ele tinha visto antes de aparecer na Turquia O pick de Ilawi E ele já tinha falado que podia ser bom contra o Galho O problema da Ilawi é que ela bota tentáculo numa lane E você tem que ficar naquela lane E a gente tava fazendo ela vir pra gente Então toda a luta que a gente tava comprando Não era com a Ilawi Isso que deu errado Tá, beleza E eu quero saber do geral Por que que você acha que vocês não conseguiram empenhar Colocar o jogo do time da Cade Que nós já vimos vocês colocando Muitas assentativas de vocês eram bem frustradas Porque parecia que a gente tava sempre dois, três passos à frente Porque eram sempre vocês que iniciavam Vocês que buscavam Onde foi que vocês pecaram? Foi controle de macro, de sentinela Onde foi que vocês acharam que o jogo desandou? Cara, eu acho que como cinco indivíduos eles foram superiores a gente E quando isso acontece não tem muito o que você fazer Eles vão sempre estar um passo na sua frente Eles vão sempre ver o que você vai fazer Eles tinham o Galho também Que foi um pique que atrapalhou muita gente Muitas vezes nossos plays iam dar certo Eu quase matei o Ingrid no segundo jogo Por causa do Galho eu não matei Então foi um jogo muito frustrante Foi um jogo em que a gente ficou muito ansioso E a gente fez muita coisa errada Me diz uma coisa Já dá um pouco do adeus aí ao primeiro colocado? Cara, eu não sei se dá adeus Acho que tudo pode acontecer É uma loucura Ainda mais agora que todo mundo é muito bom Não acho que é adeus Mas fica mais distante, com certeza Beleza, valeu Revoltinha Tamo junto É nóis Isso aí foi o Revolt Tô falando um pouco mais da derrota do time da Kate É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado de mais um Bastidores do CBLOL Com entrevistas Lembrando que o Toboco teve que fazer entrevista Porque eu fui fazer o segundo jogo hoje Então eu não consegui tempo pra fazer entrevistas com os jogadores da primeira partida Beleza? Então por isso que o áudio dele não usa o gravador Ele usa o próprio da câmera e não fica igual os que eu faço, beleza? Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu Não se esqueça de deixar um like, se inscrever aqui no canal e compartilhar Valeu, é nóis e até a próxima Fui